Olá pessoal, bem-vindos a um outro vídeo, outro tip e outro leitura e sempre responde, é muito bacana. Também temos o sino de notificações, pra você sempre receber todos os uploads e todas as novidades aqui do canal e assim, esse aqui é o nosso último vídeo sobre tempos verbais, olha que maravilhoso! Tô muito feliz com isso porque era um dos meus planejamentos pra esse ano finalmente postar essa série, mas enfim, vamos lá que a gente tem muita coisa pra falar. Ah, e outra coisa, nós também temos o PDF, que é o guia completo, estruturado, certinho, desse e de todos os outros tempos verbais lá no meu grupo de estudos do Telegram, tá bom? Então se você quiser garantir o seu PDF, é só clicar aqui embaixo e entrar no nosso grupo que tá tudo lá. Assim como eu falei, tem esse guia estruturado de todos os tempos verbais, mas basicamente todos os materiais que eu já disponibilizei gratuitamente estão deste grupo, então tem muita coisa. Não vai perder, né? Come on! Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o Future Perfect Continuous, nosso último tempo verbal, oh my god! That's insane! That's pretty good! Ok, let's go! Ok, então vamos lá. O Future Perfect Continuous, ele é basicamente pra descrever uma ação que você estará realizando no futuro, que começou no passado. É isso, ok? Você estará realizando no futuro, mas ela começou no passado. É isso. E mais uma vez, também é uma forma de prever o futuro, de imaginar o que estará acontecendo. Como não podia ser diferente, como o inglês tem muita repetição mesmo de estrutura, o que ajuda a gente bastante, nós teremos os verbos auxiliares e a ação principal da frase com o ING. Eu aposto que se você está assistindo esse vídeo, você já deve ter assistido os anteriores aqui do canal, e também se você caiu aqui por conta de uma pesquisa, provavelmente você já sabe como usar o ING corretamente em relação à parte escrita e etc. Então eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você queira revisar e caso você tenha alguma dúvida ainda, tá bom? Porque todos os detalhes eu expliquei nessa aula aqui. Ok, so let's move on. Vamos avançar, vamos pra frente, vamos falar sobre exemplos, que daí fica bem mais fácil de entender a função e a estrutura em si. Então olha que legal, até setembro, ou seja, em setembro, vai fazer dois anos que eu estou trabalhando na mesma empresa. Se a gente for parar pra pensar, pra você ter dois anos trabalhando numa empresa, foi uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, que começou no passado. Até setembro eu farei dois anos trabalhando nessa mesma empresa. Ou seja, eu estarei reformando essa casa por cinco dias, até o dia que você for mudar, né, quando você vier pra casa pra mudar de fato. So, I will have been renovating this house for five days by the time you move in. By the time we stop rehearsing, I will have been singing for three hours. By the time we stop rehearsing, I will have been singing for three hours. Então, até a gente parar de ensaiar, eu estarei cantando por três horas seguidas, ok? Three hours in a row. Três horas de uma vez. Então, próximo outubro, né, no próximo outubro eu estarei vivendo aqui, morando aqui há um ano. So, next October I will have been living here for one year. E assim como a gente viu no tempo anterior, no filter perfect, pra fazer perguntas e na forma negativa, a gente vai basicamente usar a mesma estrutura, sempre colocando o will no começo da frase para perguntas e adicionando o not no will também, pra quando a gente for fazer frase na negativa. Então, vamos ver algumas perguntas. Ou seja, você estará estudando inglês por nove meses até agosto? Will you have been studying English for nine months by August? Will they have been focusing only on their master's degree graduation by the end of the year? Will they have been focusing only on their master's degree graduation by the end of the year? Ou seja, eles estarão focando apenas na graduação do mestrado deles até o final do ano? Will they have been focusing only on their master's degree graduation by the end of the year? Essa é a estrutura da pergunta, certo? Agora, na parte negativa vai ser assim como eu falei, nós vamos adicionar o will e o not, né, nós vamos adicionar o not no will, na verdade. Então, a gente vai ter will not or won't. Won't. Nós podemos escrever separado ou junto, né, da forma contraída ou da forma separada. Ambas estão corretas, eu só indico pra que caso seja algum e-mail ou algo mais formal, que você escolha, que você opte pela forma separada. Que é mais formal, né, vamos combinar. By the time it gets dark, you won't have been painting this wall for not even 20 minutes. By the time it gets dark, you won't have been painting this wall for not even 20 minutes. Ou seja, até a hora que escurecer, você não terá pintado essa parede nem por 20 minutos. By the time it gets dark, you won't have been painting this wall for not even 20 minutes. Well, by next summer, I won't have been going to the gym anyway. Well, by next summer, I won't have been going to the gym anyway. So, why should I change? Então, até o próximo verão, eu não estarei frequentando a academia de qualquer forma. E lembrando que a gente também pode inverter, certo? Então, eu também posso falar I won't have been going to the gym by next summer anyway. I believe they won't have been moving to another city by the end of this year. I believe they won't have been moving to another city by the end of this year. Então, eu acredito que eles não estarão se mudando para outra cidade até o final do ano. I believe they won't have been moving to another city by the end of this year. Então, quais são as dicas e quais são os conselhos, os gatilhos que eu posso dar aqui para você para você sempre usar esse tempo verbal da forma correta? Sempre pense numa ação que estará acontecendo no futuro em progressão, algo que começou no passado e ainda tem e ainda está acontecendo. Outra coisa também é o uso de by que a gente viu no future perfect, né? Então, by December, by 2022, by the end of the year, by next week, by next winter. Até o momento que essa ação estará acontecendo. E você também pode pensar em sonhos, em projetos ou em objetivos de médio a longo prazo, por exemplo. So, I will have been traveling around the world by the end of 2022. Então, por exemplo, eu estarei viajando ao redor do mundo até 2022. É um sonho. Vai, é um longo prazo, médio prazo, mas algo que eu estou planejando para o futuro. E se você curtiu essa aula, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, ativar o sino de notificações e te vejo no próximo vídeo. Esse aqui... Deixa eu até aqui... E é isso, gente. Terminamos a nossa série sobre tempos verbais. Então, se esse aqui é o primeiro vídeo ou o segundo vídeo que você está assistindo, não se esqueça que tem uma playlist completa. Desde o presente simples, que é o nosso tempo verbal teoricamente mais simples, até esse vídeo aqui. Eu gostei muito de produzir esses conteúdos para vocês. E também os PDFs que eu produzi já estão disponíveis para você aqui no nosso grupo de estudos gratuito do Telegram. Tá bom? Então aproveita, estuda bastante e coloca em prática tudo o que você viu por aqui. E é isso. Agora voltamos com a programação normal aqui do canal. E tem muitos vídeos bacanas para vocês em breve. Fiquem ligados. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!